E aí pessoal, bom, estou muito feliz, alguns já sabem da minha parceria com a Arborea Symbols e hoje chegou meus pratos, então vamos abrir e ver o que veio aqui para a gente, beleza? Mas antes eu quero deixar um comentário com vocês. Às vezes a gente tem muito preconceito com as coisas, a gente acaba nem conhecendo porque a mídia, tudo que vende muito para a gente, a gente acaba achando que só existe um melhor, existe um que é o excelente e nada mais presta, então a gente sempre tem muito preconceito com as coisas que não são daquelas grandes marcas, mas a Arborea Symbols está vindo para o Brasil agora, é uma marca muito conceituada em outros países, na Ásia, na Europa, na América do Norte, no México e agora está vindo para o Brasil muito forte, com grandes artistas aderindo a essa marca e eu estou muito feliz com essa parceria. E eu também quero deixar uma outra reflexão para vocês, é o seguinte, a primeira civilização a dominar o manufaturamento do bronze são os chineses, então assim, eles têm experiência em manufaturamento de pratos, eles foram os primeiros a mexer com um bronze, então assim, vale a pena você conferir esse prato, é um valor muito acessível aqui para o Brasil, você pode ter um set dos teus sonhos com pratos handmade, feito à mão, com várias opções de ligas, opções de linhas mesmo, então confere comigo esse set da Arborea Symbols que chegou aí, valeu? Vamos lá! Então, vamos lá! Então, um Shira Ghost, ozone, muito lindo o prato, um Crash, Ghost XVI, 14 Timbal, o Bottom, o Bottom, Lindo Crash 18 Lindo som, acabamento Martelado a mão Prato Top de linha mesmo E um Ride De 20 polegadas Ghost também Bom, então esse é o meu novo set Eu vou fazer um som com eles Em breve aí no canal nós vamos ter Um primeiro som, um primeiro vídeo Com esses pratos aí Valeu galera, quero agradecer ao Robson Calistro Que é o responsável pela marca Aqui na região sul Pela parceria que a gente trabalha e está desenvolvendo junto Quero também agradecer ao Daniel Lima de Brasília Que foi um dos responsáveis por trazer a marca para o Brasil A Robson Pontes do Rio de Janeiro E também ao pessoal da China Congratulation Mary, Ma e Jessica From Arborea Symbols China For excellent work This is Symbols Ok? Thank you very much Abraço Alías Maravilha O Legenda Adriana Zanotto